Música Galera, tô trazendo aqui pra vocês mais um jogo novo pro canal Uma série que eu pretendo terminar dessa vez Tipo, eu já botei ele antes, mas eu acabei não terminando né Exclui os vídeos e tudo pra não ficar sem completar O Assassin's Creed eu não fiz isso porque Justamente Eu pretendo terminá-lo né, já que eu cheguei relativamente longe Bom galera, esse jogo aqui tá meio bugado Eu tô testando as configurações de gráfico dele E tipo, eu não lembro da vez que eu joguei Qual foi a performance que eu tava, os gráficos, os drivers do Catalyst Mas tipo, porra, eu mudei tudo e não tá tendo muita diferença Então eu vou deixar ele assim mesmo, ok? Nessas configurações gráficas aí, seja o que Deus quiser Aqui tá, continue history Porque eu já tentei começar outras vezes Sendo que uma vez deu um bug aí E na outra vez as meninas aqui, minhas amigas chegaram e Não deu muito certo Let's go, bitch Chega de enrolação Caceta, eu botei continue E não foi, véi Shoot Shoot lights to create shadows Bom Sempre tem essas paradinhas né, de Esses tips Que são como seus conselhos do jogo Read Isso aí galera Deixa eu dar uns spoilers já São mapas que você passa Tá errado durante o jogo Não vamos começar daqui né Vamos ver de onde começa esse Cacete, tipo Eu já zerei esse jogo Então Oh shit Bom Caguei tudo aqui né Pra variar Eu tinha que Fazer alguma merda aí né Fora a intro Temos agora batendo dois minutos De nada Foi mal aí people Bom Eu vou ter que botar Era pra ter botado send select Aí agora vai do início Hulk é minha shibata É no normal Meu véi que eu sou foda Ubisoft apresenta Uma produção de Ubisoft Montreal Puta que Ah não Eu sempre faço Eu sempre faço Eu sempre faço Porra As duas vezes que eu fui fazer Eu tinha esquecido de botar a legenda Tá errado Aí eu pensei que Porra De novo eu tinha esquecido de botar a legenda Mas dessa vez foi Bom galera Então Já que tá com a legenda agora Eu vou me calar aqui E aproveita A cute scene Um Sam Fisher You knew America Killed him Asked him To Make one Sacrifice Too many Cross One line Too far A drunk driver Killed him Some Anonymous Asshole Ran down His daughter And vanished Ela era a única coisa na sua vida que humanizou ele. E sua agência matou ele. Ele levou, levou ele, e disse a ele tirar o trigo no seu melhor amigo em uma barra de New York. Irving Lambert morreu por mão de Sam's hand naquele dia. E assim foi o Sam. Então ele saiu. Ele levou o Echelon, levou a vida que ele conheceu, levou a América e mamãe e a pão de pão, levou tudo por trás. Ele saiu do lado da rede e saiu, procurando por uma razão para continuar com ele. E eventualmente ele encontrou ele. Ele encontrou um risco no vento que talvez sua filha de sua filha não havia sido um accidente. Ele ouviu um nome, e ele encontrou algum lugar para ir procurando. Uma cidade chamada Valeta. É em Malta. Vamos ver quem é que está nos ligando aí. Eu tenho alguma coisa para falar e esqueci, velho. Ah sim, galera. Aproveita esse jogo aí, porque eu devo trazer o Blacklist também. E o Blacklist não é mais o mesmo dublador, né? Michael Ironside era foda, velho. A voz dele é muito épica. O novo cara não é tão boa assim a voz dele, né? Mas, enfim. E esse jogo é o tipo... Isso é muito gay, tá errado? Mas, enfim. É o jogo que eu acho que ele está mais estilo, velho. Tipo, está como um... Como é que eu posso dizer? Do Ante, Sede, Controle, No. Vamos lá, Sam. Estou começando a ver. A boca, meu irmão. O senhor estava ajeitando os controles, isso é inútil. Você ainda não me disse como você me encontrou. A move, você tem múltiplos hostiles em aboão em sua posição. E de onde você está, você está sentindo. Agora, se inscreva no grupo de estalhos no mercado. Tem muita cobertura para você aí. É assim como os antigos, não é, Grim? É assim como os antigos, Sam. Você gostou? Sim, mas eu não risco de um esforço com um dos cidadãos que estão aqui. Vamos ir andando aqui. É só apertar Shift que ele vai andando. Em vez de ir correndo, tá errado? Vamos lá. Aqui, para pegar o cover, você tem que segurar o botão direito. Senão ele sai do cover. Voltando aqui, galera. Esse vídeo vai ter que ficar meio curto. Ó, quando aparecem as setinhas, tipo, botão direito. Quando aparecem as setinhas, você... Espaço, tá errado? Aí, o fone tá quebrado. Aí, o fio dele tá dando um choquezinho nas minhas costas, velho. Aqui se foda. Querendo ou não, eu adoro esse jogo. É o meu preferido da série, velho. E vocês vão ver já já. Por quê? Aqui a gente tá na casa de Sam. Eita, porra. Ah, tá. Porque da vez que eu joguei, eu não tentei entrar aqui. Realmente não dá pra entrar. Vamos lá. Space. É massa, pô. Tipo, aqui, assim, ó. Porra, é porque ele não... Enfim, não dá pra fazer isso, mas ok. Tô aqui, hein. Calma. Esse cara, tipo, sem aí, porra. Claro que ele tá bem mais forte que o cara de The Last of Us. Mas me lembra muito, velho. Vamos lá, apagamos. Acendemos a luz. Quando tá escuro, vocês viram que fica preto e branco. Então, quer dizer que os inimigos não podem nos ver quando a tela tiver preta e branca. Quando tiver colorido, fodeu, velho. Eles tão vendo a gente onde a gente estiver. Não, rapaz. Eu sou do mal e... Tem que ficar tudo apagado. Olha aí, ó. Tá vendo? Ficou preto e branco. É porque nós estamos, tipo, invisíveis. Ou seja, os inimigos não podem nos ver, ó. Quando a tela de escuro, os negros e os negros, estão escuro em sombra e invisíveis aos inimigos. Como que eu disse? Só que em inglês. Eu posso ir ao centro de luz. Quando está lento, você não pode ver em um lugar que está escuro. Mas quando está escuro, você pode ver o que está escuro por você muito melhor. Então, se há monstas ou ruins pessoas, você pode ver eles. E se você está escuro, eles podem te ver. Eu não posso ver você, ou seja. Se você pode ver o que está escuro. Ok. Então, como é isso? Tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês. Aqui é? Show me. Ok, aqui é. Quando você está escuro e seus olhos se acostumbram a isso, você pode ver todos os tipos de coisas em torno de você muito bem. E então, você pode fazer coisas com eles. Como o que? Olha só o seu celular. Você pode ver muito bem, certo? Se fosse um monstro que está escuro por dentro dela. Porque eu posso ver. Talvez eu poderia fazer isso em seguida e eles vão embora. E eles iriam se escuro em suas mãos e eles não seriam boas em mim? Essa é a minha filha. Daddy, onde foi isso? Daddy precisa de você ficar em boas agora, ok? Ele vai abrir a porta e eu vou voltar muito mais rápido, ok? Ok Daddy, eu amo você. Fique em boas. Fique em boas. E pique em boas. Vem lá e joga! Assim, ó. Você dá assim no cara, ele chupa essa rola aí, ó. Aí agora você ganha a habilidade de marcar e executar. No caso, é só Execute. Você aperta aqui, ó. Você marca... Tipo, é como se ficasse em câmera lenta. Tá errado, ó. Na verdade, aqui tá em câmera lenta pra você aprender. Mas no início, não. Você já tem que ter os carros marcados. Mas eu vou mostrar mais na frente, ó. Você marca os alvos que você quer atingir. E depois dá um E. Que aí é Headshot na série. É por isso que esse jogo é o melhor, véi. Puta que pariu. Essa mecânica ficou muito foda, véi. Muito. Aí vem a merda agora. Tem uma Desert Eagle ali, mas... Eu não tô afim de Desert Eagle. Eu não tô afim de Desert Eagle. Eu vou a ideia e você pode descobrir quais perguntas para perguntar. Aí agora, ó. Que? E que? Yeah! É muito foda isso, véi. Na moral. Eu sou foda, meu irmão. Eu vou logo na tora aqui, meu irmão. Por cima dessas porra toda. Aqui, ó. Atire sempre nas luzes, galera. Pra gerar sombras, tá? Pra você ficar no escuro, véi. Ó, quando eu der esses três pontinhos ali em cima é porque tá carregando esse cenário. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que faz. Marca aqueles, ó. Esse cara aqui que tá vindo. Mas ainda tem aquele cara ali também, ó. Então saca só o que eu vou fazer. Vê que loucura. Segura aqui que apaga todo mundo, ó. Vê que loucura. Pegar esse. E, ó, é. E, é. O cara correu lá pra dentro. Agora a gente tem que ir atrás dele. E essa é uma das melhores cenas do jogo, véi. Enjoy, people. Ó, C pra você dar uma pesada na porta. Cara, essa cena é muito épica, véi. Eu vou ficar calado, na moral. Aí a gente vai ser introduzido ao interrogatório. Como é que a gente interroga o cara, beleza? Agora eu vou me calar, véi. Quem te enviou? F*** você! Eu não vi nada, eu aprendi. Cara, hein. Quando eu vi essa cena, tipo, na época que eu ia lançar esse jogo, pô. Eu fiquei, tipo, puta que pariu. Foi uma das melhores supostas que eu já tinha na vida, véi. Em vez que ele te saiu assim, tá errado? Tipo, foda desse jeito, véi. Agora é uma das melhores, ó. Chupa essa rola aí, babaca. É muito foda, véi. É muito foda, véi. Deu morão. Ah, eu já quebrei a privada, né? Com a cara dele. Eu já quebrei a privada, né? Com a cara dele, sabe? Eu ouvi que você estava falando. Você me escolheu para... Para matar você, antes que você o matou. Você deveria refundar seu dinheiro. Onde eu o encontro? Você não entende. Porra. Eu podia ter aproveitado o outro cenário, né, véi? Devia ter aproveitado essa privada aqui, véi. Porra, que merda. Eu não sei aí, sinceramente, se ele mata o cara ou não, véi. Dá um pouco de trava aí nessa parte desse vídeo, mas, enfim. E, tipo, isso é vídeo, tá errado? Não tem por que estar dando esses travas. Realmente, o jogo é muito bom, mas o port, tipo, não foi feito para PC do zero. Foi um port para PC do Xbox, tá errado? Tanto que você vai ver lá, não tem muitas opções gráficas. Só tem cenário, algumas coisas de rendering. Anti-aliasing. Anisotroping. E só. Não tem, tipo, e sombras, né? Não tem, tipo, textura. Não tem, tipo, qualidade dos personagens. Porra nenhuma, véi. Ah, e tem um pouquinho de... Ambiente Occlusion, que é quase nada. Bom, galera. Tipo, eu pretendo fazer vídeos mais longos. Para não ficar com muitos vídeos de pouco tempo, sabe? E esse jogo vai por meio. Vocês vão gostar desse tipo, porque ele é foda, véi. Aí, ó. E o Play Complete. Ele ganha um espelho para olhar debaixo da porta, né? Bom, eu vou parar de... Ah, não. Eu já disse, né? Eu vou parar de dar um pouco de spoiler também, falando as coisas. Bom, galera. Esse primeiro vídeo vai ficando por aqui. E é isso aí, galera. Logo menos eu vou trazer um vídeo e um pouco mais longo também, eu espero. Também eu dei algumas merdas nessa parte, né, véi? Fiquei perdendo tempo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. E se não gostaram ainda, vão gostar no futuro com mais vídeos. Eu aposto. Valeu, galera. Até a próxima e logo menos vídeo do Duke Nukem também. Valeu!